ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Policiais prestam socorro à mulher em trabalho de parto e bebê nasce dentro de viatura na zona norte da capital. Materiais e um buraco para fuga são encontrados em uma cela da cadeia pública do centro de Manaus, durante revista na manhã de hoje. Pistoleiro de facção criminosa é preso, suspeito de 11 assassinatos por causa do tráfico de drogas. Rodoviários entram em acordo com prefeitura, indicativo de greve é suspenso. Mais prefeito em exercício anuncia aumento no valor da passagem de ônibus em Manaus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Mais uma fuga foi evitada nos presídios da capital, dessa vez na cadeia pública. Em uma revista feita hoje, policiais encontraram um túnel cavado em uma das celas e nove metros de corda. A visita durou quase duas horas. Lá dentro, representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e a OAB acompanhavam a revista feita pelos policiais do batalhão de choque. Além disso, eles vieram ver de perto as condições do prédio. A preocupação do Ministério Público do Estado é com o funcionamento da cadeia. Os promotores e procuradores querem garantir que seja mesmo temporário, porque o prédio não tem condições de funcionar por mais um ano. Mas a situação continua muito deplorável, situação difícil, situação... Verificamos a questão de alimentos, a questão médica me pareceu a coisa mais ajustada, mas de um modo geral a situação ainda continua, permanece ainda naquele sistema anterior. Está havendo atendimento médico, está havendo toda a assistência, a população cancerada que está aqui na Vidal. É claro que precisa melhorar a parte estrutural, mas nós mostramos a realidade e estamos aqui prontos para atender as demandas do Ministério Público. Nessa terça-feira, a PM fez uma recontagem dos presos e encontrou celulares, materiais que poderiam ser usados como armas e nove metros de corda, em um túnel cavado em uma das celas. Os presos planejavam uma fuga. A cadeia é vigiada pela polícia militar e só deve funcionar até abril. O prédio centenário, que havia sido desativado em outubro do ano passado, abriga mais de 200 presos transferidos para cá depois da rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim. E vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Boa noite, Mariana. A secretaria investiga como é que esse material voltou a entrar na cadeia. Já tem uma explicação para isso? Boa noite. Olá, Marcela. Muito boa noite. Explicação, por enquanto, não tem, não. A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas abriu investigação para saber como esses materiais entram nos presídios. Já há suspeitas, mas por questões de segurança, até agora nada foi divulgado. O que se sabe é que essa corda que você viu aí na reportagem de nove metros foi feita com lençóis e com tecidos de colchões utilizados pelos presos. 200 presos foram transferidos aqui para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, onde nós estamos, após o massacre ocorrido no início do ano aqui na capital do Amazonas. E olha, Marcela, a Secretaria de Administração Penitenciária consulta a vara de execuções penais sobre a possibilidade da soltura de 604 presos que hoje cumprem pena no regime semiaberto. A meta é evitar que materiais não permitidos entrem nos presídios. A ideia é que se esses presos forem soltos, eles sejam monitorados por tornozeleiras eletrônicas e só voltem ao presídio depois que for construído um novo prédio longe do regime fechado lá na BR-174. E a gente tem uma outra informação, aqui em Manaus está uma comitiva nacional ligada ao Ministério da Justiça. Hoje à tarde eles reuniram com familiares dos detentos mortos no massacre de janeiro, do início desse ano. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A reunião foi na Defensoria Pública do Centro da Capital e a portas fechadas no auditório do prédio. Lá dentro, representantes da UAB, da Secretaria Nacional de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, além de defensores públicos, reuniram com os familiares. Nós estamos recebendo a presença da equipe preparatória que vem fazer a escuta das famílias, daquelas pessoas que sofreram aquele evento fatídico. A Defensoria tem recebido as famílias dos presos assassinados no massacre do Compage desde a semana passada, para reunir documentos de quem tenta a indenização do Estado. A comitiva nacional também visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim. Foi hoje à tarde, mas não quis dar detalhes sobre o que viu lá dentro. Amanhã, eles voltam a fazer uma série de visitas. Marcela, amanhã a Secretária Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça chega a Manaus. É a secretária Flávia Piovesan. Deve ser feito um relatório geral sobre o sistema carcerário no Amazonas, principalmente o lado social, envolvendo os detentos. Também a situação dos presídios aqui no Estado e a situação dos familiares, principalmente os familiares dos detentos que foram mortos durante as últimas rebeliões aqui em Manaus. A gente vai acompanhar e mostrar todos os detalhes dessa visita do Ministério da Justiça amanhã aqui na capital do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo, lá da Avenida 7 de Setembro, em frente à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E supostas mensagens de facções criminosas nas redes sociais têm causado medo aqui na capital. Tem gente que acaba compartilhando o pânico e que às vezes é falso. Só que esse compartilhamento pode ser considerado crime. Informações de todos os tipos chegam por meio do celular. Nos últimos dias, muita gente tem recebido mensagens como essa. São supostas cartas de facções criminosas fazendo ameaças a autoridades, ataques em delegacias e até hospitais, além de outros tipos de crimes. O que vem dizendo as mensagens geralmente? O bandido está arrombando casa, visitando, dizendo que trabalha em algum departamento para roubar depois. Eu nem compartilho quando eu vejo esse tipo de coisa. Muitas vezes isso era mentira, né? Entendeu? Porque já que manda essa mensagem, a pessoa tentando amedrontar mais do que está acontecendo dentro da nossa cidade. E esses tipos de mensagens podem gerar medo em pessoas de todas as idades. Mas o que pouca gente sabe é que ao compartilhar informações com a intenção de causar pânico à população, a pessoa pode ser presa de 3 a 6 meses, porque é considerado apologia ao crime. O objetivo de quem retransmite a mensagem é de apenas causar um terrorismo, um temor. Essa prática pode sim ser configurada, é configurada como a de apologia ao crime. Mas tem gente que prefere repassar as mensagens como forma de alertar os amigos e familiares. Eu passo para que a gente fique atento também. Um outro tipo de crime muito comum nas redes sociais é o vilipêndio, o desrespeito aos falecidos. Nesse caso, configurado por quem divulga fotos e vídeos de pessoas assassinadas. Essas pessoas também podem estar respondendo a uma ação cível de indenização intentada pelas famílias dos falecidos. As redes sociais são meios utilizados por grupos criminosos para propagar pânico. Este sociólogo explica como uma simples informação na internet pode trazer o caos à sociedade. Orson Welles, um grande cineasta americano, que através de mensagens radiofônicas havia falado que o planeta estava sendo invadido por marcianos. Isso criou um pânico generalizado nos Estados Unidos. Isso só para vocês terem uma noção do que é o poder de uma mensagem, o poder das redes sociais hoje. Por isso, os especialistas alertam. Na dúvida se a informação é ou não verdadeira, o correto é procurar a polícia em vez de propagá-la. No próximo bloco, o Sindicato dos Rodoviários entra em acordo com a Prefeitura e suspende indicativo de greve. E o prefeito em exercício diz que o valor da passagem de ônibus vai sofrer reajuste. É já já.